Sejam bem-vindos, a gente volta com a Champions League, segunda temporada do FIFA 16 treinando o Real Madrid. É fora de casa, o primeiro jogo foi o revés, a gente empatou no Santiago Bernabéu com o Olympique de Marseille e agora a gente enfrenta o lanterninha do grupo Basel fora de casa, mas é importante a vitória porque o Olympique de Marseille joga com o Borussia Dortmund, que é o atual líder, ganhou do Basel na primeira rodada. Então, se o Olympique de Marseille conseguir, sei lá, tirar algum ponto do Dortmund, empatar ou até vencer, não diria, acho que é mais difícil de vencer. Mas se o Olympique de Marseille conseguir tirar algum ponto do Borussia Dortmund, a gente pode aqui assumir a liderança nessa partida. Porque ir pra cima pode ser fatal, se o jogador conseguir um drible no momento certo. E não ir pra cima também pode ser fatal, principalmente nos contra-ataques do time, quando eles têm vantagem numérica, tipo 2 contra 3, algo assim. Nossa! Desculpa aos espectadores desse vídeo, esse lance foi bizarro. O chutar com força, às vezes acaba dando um problema assim como deu nessa vez. Uh, pancada, defesaça do goleiro. A gente já tá pressionando. O Basel também chegou, não é um jogo fácil. Assim como o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille eu achei bastante injusto o placar. Claro, eu jogando aqui, tô puxando a sardinha pro meu lado, mas eu achei bastante injusto. Eu achei que o Real tinha que ter ganho naquele jogo. Olha lá, achei que ia ser gol contra, então não tinha muito o que ser feito àquela altura. Agora vai sair gol. Não, é nossa, nossa, boa. Os melhores colocados nessa fase de grupos, porque aqui é grupo, tipo, se a gente perder a gente não é eliminado. Mas realmente complica bastante, porque nesse tipo de... Tô tentando aprimorar essa minha, ou melhor, desenvolver essa minha característica de sair jogando nos tiros de meta. No modo online eu já desisti, eu não faço isso porque é muito perigoso. Mas no modo offline ainda existe esperança. Caramba, era o que faltava. A gente tá metendo bola pra tudo quanto é lado, faltava uma bola no poste. Pra dizer que a gente já fez de tudo nesse primeiro tempo, menos o gol. Tabela ali me matou. Boa jogada do Basel. 0x0, não é bom, cara. Eu achei até que ia ser um balaio esse jogo, mas não tá assim. Vamos ver o Borussia Dortmund e o Olympique de Marseille tão empatando. Se eu vencer essa partida eu sou uma liderança. Então é importante ver o que eu consigo fazer aqui nesse jogo pra tentar subir pra ponta do grupo. Vamos lá, segundo tempo. Também aqui, eu sempre digo que nenhum jogo é fácil. Mas na Champions League essa frase vale mais ainda. Porque, enfim. Aqui é onde os equipes grandes jogam. E uma coisa legal, eu não coloquei pra Champions League ser jogada na primeira temporada. É uma opção que existe. Tipo, você pode começar jogando no Real Madrid, treinando o Real Madrid, já na Champions League, na primeira temporada. Eu não fiz isso. E o legal de não ter feito é que aí o jogo simula com certa... Como eu posso dizer? Com certa realidade os times que vão pra Champions League... Ah, vai sair. Não. Ah, puta. Com certa realidade os times que vão pra Champions League. Porque se você coloca simulado na... Olha lá que bolão do... Putz. Se você coloca na primeira temporada pro... Pra jogar Champions League com times simulados, vai vir cada time absurdo. Tipo, sei lá. Vai ter time grande que não vai ir. Tipo, sei lá. É possível que o Barcelona não vá pra Champions League. Que o Real não vá pra Champions League. Isso se o FIFA simular na primeira temporada. Se ele faz essa simulação que eu fiz aqui da segunda... Na segunda, existe um certo grau de critério. Porque só vai passar pra Champions League os times que tiverem tais colocações nos campeonatos nacionais. Sim, os campeonatos nacionais são simulados. Mas existe um critério nesse ponto. Por exemplo, na Alemanha o Bayern de Munique vai fazer uma grande campanha. E vai se classificar pra Champions League. Se for na primeira temporada isso pode não acontecer. Então é legal que dá um certo ar de realidade esses times que estão aqui na Champions League. Nossa, agora o domínio do Lewandowski foi lamentável. Eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou botar o Marco Reus. Agora onde eu vou botar? Eu vou botar no lugar do Pogba. Vou fazer alguma loucura aqui e botar... Bom, eu vou deixar assim do jeito que tá. Eu ainda vou fazer essa mudança aqui. E vou tirar o Kroos e botar o Kovacic. Vamos ver. Tô me arriscando um pouco. Mas o time vai ganhar sim em velocidade. E aí pode ser... Nossa! Boa defesa. O time vai ganhar em velocidade. E aí quem sabe eu posso almejar uma coisa maior aqui nesse jogo. Agora também tem que explorar o fato do... Desse time do Basel tá um pouco cansado. Agora. Boa! Aê! Conseguiu o gol antes da substituição. Agora com substituição eu não vou mudar. Vou deixar os jogadores ali. Foi um bom lance. Cristiano Ronaldo ganhando o corpo ali. Conseguiu o passe certo pro Lewandowski. E é isso que eu precisava, cara. Um cara matador como o Lewandowski. O Lewandowski é um cara que... Sinceramente, ele toca pouco na bola. Ele é um jogador que fica ali esperando o momento certo de marcar o gol. E é o que ele conseguiu fazer, né? Que eu realmente me sentia bem, sei lá... Mal com o Hulk em campo. Porque ele não era esse cara matador. Ele não... Chegando na hora que precisa marcar o gol, o Hulk não tava lá, entendeu? Ai, ai, ai. Não, velho. Porra. Acho que era o Sérgio Ramos ali. O Sérgio Ramos... O cara passou por ele facilzinho pela velocidade. Bom, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. O Royce agora tá descansado. E o Royce sabe driblar, cara. Isso é uma... Qualidade. Ah, não acredito, cara. Porra, era a marca do pênalti. Sorte que a bola bateu ali nos jogadores. Fiz um gol no final também. Esse é um jogo que... Cara, sinceramente, eu joguei bem mal. Não é um jogo legal, não. O que mais me incomoda é tipo agonia. O cara quer ir pra cima, mas o Basel prende a bola. E não é nem ser. O Basel tá tentando marcar o gol. Eu nem tava coxando a hipótese do Basel ganhar esse jogo, porque... Tipo, essa bola aí no final podia ter sido mais um gol. É lamentável. O Borussia... Nossa. O Borussia perdeu. Agora o grupo ficou uma merda. Eu tô em... Penúltimo lugar. Tô fora da zona de classificação. Não é, não tá tudo perdido, longe disso. Porque eu enfrento o Borussia Dortmund... Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a classificação da... Da Champions... Champions Cup. Meu grupo... Aqui. Eu tô em terceiro lugar. Eu tenho dois pontos. O Borussia tem três e o Olympique de Marseille tem quatro. Sei lá, cara. Não tem muito como colocar aqui uma situação, porque a gente empatou os dois jogos. A gente enfrenta o Borussia ganhando, independente de placares, a gente sobe pra segunda posição, pelo menos. Dependendo do placar do jogo do Olympique de Marseille com o Basel, a gente aí sim pode assumir a primeira posição. Mas isso contando que a gente vai ganhar, né? Enfim, futebol nunca se sabe. Mas enfim, daqui falou de UMDS. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Mais um jogo de Champions League. Mais um jogo de empate. O próximo jogo que a gente tem aqui no modo carreira é contra esse time aí. Valadolid. Eu não vou jogar ele aqui no canal Games Oficial. Mas eu vou trazer sim o próximo jogo aqui pelo canal Games Oficial. Que aí sim será o jogo contra o Borussia Dortmund. Que tem tudo pra ser um jogão no dia 19 de outubro. Então, fiquem bem. A gente volta com o próximo jogaço. Esse sim, contra o time grande. Borussia Dortmund da Alemanha. Obrigado a todos que nos assistiram. Fiquem bem e até a próxima.